Pessoal da Limpeza Pública aqui no DNR fazendo trabalho de limpeza aparando aqui essa vegetação rasteira que fica aqui ao lado do acesso aqui da Avenida Nostal de Nazaré até a BR 316, trajeto aqui do Márcio de São Sebastião Os profissionais estão atuando fazendo esse trabalho aqui importantíssimo O que acontece já em toda a cidade é que eles estão chegando agora a esse ponto e visando também o festejo do Márcio de São Sebastião que vai ser domingo E aí E aí